Agora eu vou para um próximo problema, que eu considero muito grave para toda mulher, para mim, se eu estivesse com ela, para quem está com ela, para quem está com ela mesmo pequena e para quem está com ela nas versões maiores, médias, G e GG, é muito grave. Então eu trago a barriga da menopausa como uma parceira do calorão. É o que eu abordo muito. Coloca aí se você tem a barriga da menopausa. Eu já pedi para você colocar os sintomas que você apresenta, o calorão, se você teve ou se você não teve. E agora vamos lá, para linkar os dois sintomas. Você tem a barriga da menopausa e qual que é o tamanho da sua barriga? Primeira pergunta. Mas vamos trazer, entendendo a questão da barriga da menopausa como uma parceira do calorão. O que é a barriga da menopausa? É aquele acúmulo anárquico, desordenado de gordura no seu corpo, na segunda metade da vida, nessa fase da menopausa climatério, eu trago como marco os 40 anos. Por quê? Porque a gordura da mais jovem é uma gordura mais feminina. E a gordura da segunda metade da vida é uma gordura que eu chamo de anárquica. Por quê? Porque ela deforma o corpo da mulher. Começa como? Acumulando gordura na barriga, que é a gordura visceral. A gordura vai se infiltrando em todos os seus órgãos, que essa gordura afeta o fígado. fica também no seu pâncreas, fica como uma capa nos teus rins, deposita-se em todas as tuas álceas intestinais. Um coração, quanto pior a gordura, o coração vai para o tórax, adentra o tórax, as mamas crescem, os braços engordam e eu até falo sempre que de brinde vem a papada. Então, é uma distribuição anárquica ou não? Por que anárquica, mentora? Porque a mulher não tem esse corpo, você não tem esse corpo, esse corpo grande, esse corpo parecendo do maridão, um corpo androide, um corpo masculino. É anárquica, é anormal, isso está errado. Então, diferentemente do calorão que passa, que eu acabei de citar, que é um sintoma que passa para a grande maioria, 80% vai embora, a barriga da menopausa só tende a piorar. Eu vou repetir. A barriga da menopausa de P tende a ir para média, tende a ir para G, tende a ir para GG. A mentora, ela passa? Sozinha, ela não passa. O calorão, você sofrendo cinco anos, 80% das mulheres se livram do calorão sozinha. Ai, que beleza, vou sofrer cinco anos. Nem pensar, nenhuma semana, nenhum mês, muito menos um ano ou cinco anos, não tem que sofrer com calorão. Mas, vou tomar água, tá? Porque se eu agudizo, se eu falo muito. Mas, passa. Passa para quanto, mentora? O calorão, 80%, só para ficar bem claro para você. E a barriga da menopausa? Se você não fizer nada, ela não vai passar ainda. Não vai passar. Coloca aí, se você atém. Vamos entender o que está acontecendo. Você já deve ter colocado do calorão. Olha a voz. Começa a falar. Um negócio de gringola, rainha. Mas vamos que vamos, né? Então, vamos lá. Agora, eu quero que você... Enquanto eu faço uma pausinha, comente se você sofre com o calorão e ou com os dois, barriga da menopausa. E como a sua qualidade de vida é afetada. Eu vou ler um pouco dos comentários enquanto eu faço um minutinho de repouso para não tossir e conseguir terminar a live, tá bem? Vamos lá, eu vou ler. Vocês vão colocando. Agora é com vocês. Olha a Márcia. Vou falar com calma, bem suave, tá bem? A Márcia está dizendo. Obrigada, Márcia. Essa doutora é inteligente. Ela relata muito dos meus sintomas sem nunca ter me visto. Márcia, sabe por quê? Porque eu sou mulher. Porque eu cuido de mulheres na minha clínica, aqui no Instituto Rino da Saúde. E eu tenho o programa Magra Após os 40, onde eu ouço e leio todos os depoimentos das minhas rainhas, das rainhas alunas. Todos. Imagina que já tem mais de 3 mil alunas. Se mil fizeram depoimentos, eu não sei quantas fizeram, eu li um por um e assisti um vídeo. Então, eu entendo de mulher. E eu, Marcinha, e você, rainha, eu sou mulher como você. Eu consigo me antenar. E não pensa que eu sou, que eu estou imune da menopausa, não. Eu também não estou imune. Não estou, assim como você. Mas eu tomei uma decisão. A Ana. A Ana está falando aqui. Vou tentar ler aqui. Mesmo assim, sofre com o calorão. Ana, coloca uma pergunta. Você está com a barriga da menopausa, Ana? Só coloca aqui para mim. Ana, tirar o leite e o glúten, Ana e qualquer rainha, tá? Sempre vai ajudar na saúde como um todo, incluindo nos sintomas da menopausa. Mas, se não acabou com a barriga da menopausa, se está acima do peso, você tem inflamação 24 ou 7. Muitas noites, cabeça na... Olha que loucura. A Rita, que é minha aluna, beijo, beijo Rita. Vou ler o relato da Rita. Muitas noites, ela colocava a cabeça na frente do congelador para ver se amenizava. Que loucura, hein? Que loucura, Ritinha, que loucura. Deixa eu ver quem mais coloca um depoimento assim, muito impactante. Olha só, a Marli Romão. Na mesma hora que ela tem calorão, ela tem frio. É esse resfriamento, tá, Marli? Que eu acabei de explicar. Vamos lá. É muito bom ler os comentários, Rainha, porque eu entendo cada vez mais o que está acontecendo com você. Com você. E quando você coloca um comentário, você tira de você o que está acontecendo. Que muitas vezes você está tão acostumada que vai passando. E a sua vida vai passando. O sintoma vai ficando aí. E a sua vida vai passando. A Neuza, a Vanzinha. Rainha Neuza. Sentia tudo isso, era horrível. Rainha Neuza. A Rita, não sei quanto, Ritinha, você emagreceu, coloca aqui. Mas a Rainha Neuza emagreceu 22 quilos e sentia tudo isso. Muito bom, hein? Olha a Lourdes. Eu saí do quarto para não atrapalhar a noite meu marido. Fico constrangida. A Lourdes Leite está aqui. Não usa mais cosméticos. Não arruma cabelo. O calor atrapalha o cabelo. Uau. Rainhas, por mim, eu ficaria horas aqui lendo o comentário. Horas. A Luzia diz, não dorme, acorda toda hora, está inchada. Rainha, é muito louco isso. Mas vamos lá, vamos prosseguir? Para dar tempo, né? Então, eu já pedi para vocês comentarem como que a sua qualidade de vida é afetada. porque esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. E pedi para vocês colocarem também sobre a barriga da menopausa, se você a tem. Tá? Vamos lá.